Olá, muito boa noite pra você. A Polícia Civil realizou hoje uma operação para o fechamento de uma clínica estética em Jundiaí. O espaço funcionava de forma clandestina. A gente vai conversar agora com a Daniele Gonzalez, que tem todas as informações. Alguém foi preso, Dani? Boa noite. Duas mulheres de 25 e 34 anos foram presas, Jaque. Boa noite pra você. Boa noite a todos que estão assistindo Noticidade. E essa prisão aconteceu nesta manhã durante um mandado de busca e apreensão em um prédio que fica no bairro Anhangabaú, em Jundiaí. E segundo os policiais, eles identificaram essa clínica depois de acompanhar vários anúncios que eram realizados pelas redes sociais de procedimentos estéticos, como laser e também botox. E os policiais também identificaram que essas duas mulheres que atuavam nesta clínica, elas não tinham especializações. Uma era formada em biomedicina, mas ela não tinha especialização para atuar na área e a outra sequer tinha formação. Então, depois disso, a polícia identificou este local e no momento que eles chegaram nesta clínica, um procedimento estético estava sendo realizado. O delegado responsável por este caso acompanhou essa ocorrência e disse o que encontrou quando chegou no local. Vamos ouvir o que ele disse. Nesta sala de atendimento, estava ocorrendo uma aplicação, estava sendo feito um procedimento consistente na retirada do sangue da veia de uma paciente e através desse maquinário aqui, desse equipamento, o sangue era filtrado e injetado no glúteo com a suposta promessa de que isso daí traria um benefício estético para a paciente. Essa paciente contou que pagaria mil reais por esse procedimento estético e não parou por aí não, viu? Tem algumas imagens desta clínica porque foram encontrados vários materiais de vendas proibida aqui no Brasil e também produtos vencidos. A clínica também não tinha alvará de funcionamento. E apesar de bonita como vocês estão acompanhando nas imagens, a clínica tinha várias irregularidades, como falta de equipamentos e além o sangue era armazenado de forma irregular. Até o momento não há notícias de pessoas que sofreram lesões por conta dos procedimentos e com isso, né, alguns equipamentos foram apreendidos agora, como computadores e também celulares, assim como também esses produtos que vocês estão vendo nas imagens, para que esse caso agora siga sendo investigado para entender mais detalhes, né, também identificar outras pessoas que foram consultadas nessa clínica. Agora as duas foram encaminhadas para a cadeia pública de Itupéva e amanhã irão realizar a audiência de custódia. A pena para as duas é de 10 a 15 anos de reclusão, Jaque. É, realmente é importante que as pessoas, né, que estejam aí procurando por procedimentos estéticos, fiquem muito atentas a todos esses detalhes. Muito obrigada pelas informações, viu, Dani?